Música Agradecimento a todos, em especial a essa nova formação da FEMUP a cada um que nunca desistiu e a todos que acreditam que a música pode transformar pessoas Os fracos não tentam, os cobrados desistem, mas só os fortes conquistam FEMUP, meu orgulho, meu amor, por vocês FEMUP 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 Música 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 Música